Você já conhece o nosso USB Carregador Turbo, que basicamente tem aquela entrada normal, padrão, que você vê nos USBs, que carrega aqui no caso em 10 watts, que é um carregamento padrão. Depois nós temos o USB Carregador Tipo C, que são as novas entradas, o novo iPhone já vem com essa entradinha, os iPads e também os Androids, os novos especialmente. E esse aqui carrega em 18 watts, ou seja, bem mais rápido que o USB padrão. E agora nós temos então esse lançamento, que é o USB padrão junto com o USB-C na mesma posição, porém com um upgrade. USB padrão carrega agora em 15 watts e USB-C em 20 watts, ou seja, além de ficar na mesma posição, o que é bem interessante para você poder carregar ali os dois tipos de USBs, eles também ganham uma velocidade a mais. 15 watts, USB maior e USB menor, que é o USB-C, 20 watts, ou seja, conectividade e praticidade para o seu dia a dia, para a sua vida. E aí E aí E aí E aí E aí